Bangladesh chegou a 102.292 casos de Covid-19, de acordo com as autoridades do país, e 1.343 mortes desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, o país registrou 3.803 novos casos de coronavírus e 38 mortes. Bangladesh ultrapassou assim o Canadá e já é o 17º país mais afetado pela Covid-19, de acordo com dados da Universidade John Hopkins dos Estados Unidos. No entanto, os casos oficiais não revelam o número total, já que muitos pacientes evitam fazer filas de espera para serem testados. O país possui apenas 12.034 leitos hospitalares e 339 UTIs entre hospitais públicos e privados, e deles a maioria já está ocupada. Por isso, as autoridades priorizam o tratamento domiciliar para evitar um colapso da saúde. Existe um sistema de tratamento por telefone e os pacientes podem receber instruções sem precisar sair de casa. Os profissionais da saúde é que enfrentam uma dificuldade adicional nos hospitais, que é a proteção insuficiente contra o vírus. De acordo com a Associação Médica de Bangladesh, mais de mil médicos foram infectados. Até agora, 40 deles morreram, 36 por Covid-19 e outros quatro com sintomas. De acordo com as estimativas mais recentes, 1.035 médicos testaram positivo. Para combater a pandemia, Bangladesh determinou o confinamento da população no dia 26 de março. O isolamento obrigatório foi suspenso no dia 31 de maio, embora as restrições permaneçam nas áreas mais afetadas. A medida causou um duro golpe na economia do país, por causa da paralisação da indústria, especialmente têxtil, que representou quase 84%, cerca de US$ 34 bilhões, do total das exportações do país no último ano fiscal. Associação Médica de Bangladesh, o Brasil, 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 o Brasil.